Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Com os pinão na minha cara e me pede por ver a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Pega guarda, né? E costa pra cá! Big Mike e FNP! Pô, 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 pô! Que puta! Vai pegar fogo isso aqui Daquele jeitão, daquele modelo brasileiro abouti Play com a mão pra cima Play com a mão pra cima Play com a mão pra cima O, 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 o Ah O, o, o O, o, o Vai arrematar no gatilho, eu quero ver destrava Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E arrematar no gatilho, eu quero ver destrava Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Demorou É que o bico tá de vento Sem maldade, rima não acrescente Vai vendo que F.L. não chega fazendo um suspense Ae, sem maldade, FL tá parado dentro do lugar Vem tuas palavras leva, mas eu, você nunca vai me tirar Vem tuas palavras até, pode levar Só que a direção da palavra é a semente, é onde ela vai parar Você veio falando que o vento vai levar Na verdade você se fudeu, tipo a vida, deixa a vida me levar Mas a morte foi que te apareceu Que morte que eu não tô vendo Sem maldade suas rimas, biquem aqui agora eu nunca tô entendendo Sem maldade FL se intimida Agora eu acabo com a vida A mão do enviado é minha, o Deus chamado perdido É claro que você não enxerga a morte, que morte que eu não tô vendo Você não tá vendo o mundo dos espíritos, mas já já vou separar no meu reino Então você vai enxergar É um bagulho que é carnal, mas você não enxerga Porque você não tem um portal espiritual Ae, sem maldade FL rima que é um incentivo Eu não tenho medo de quem tá noito, eu tenho que ter medo de quem tá vivo Entendeu? Foi a balada, Big Mike, agora nunca dá like FL derruba sua alma como se fosse uma barbira de strike Nunca derruba, porque eu sou da terra que as armas nunca Você fala que tem medo de quem tá vivo, hoje eu tô mais vivo do que nunca Quando eu tô na batalha de rimar eu trago a vida Eu me inspiro quando eu tô com o microfone e eu sinto os gritos e as batidas Na hora, por isso não elabora, sem maldade você perde agora Se você morreu antes, tá vivo hoje, é mais fácil de morrer agora Entendeu, pai? Sem maldade, agora numa prece É fácil de cê tá vivo hoje, se cê morre amanhã é uma coisa que cê já conhece Eu morri antes e tô vivo aqui, acho que isso vai deixar na média Porque você vai morrer fumando zumbi Olha o brincão, The Walking Dead Você tá entendendo! E agora você fica em choque É o The Walking Dead matando os dread, que é loke Nossa, cê é loke? Só tiro pra todo lado? Espero que todos tenha ouvido de polêche Barulho quem gosta das rimas de FNP Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de Big Mike O que é? Bang Mike 1 a 0 e quem termineu? Entendi! E tudo que vai! Barata feliz! Cês tá morrendo? E tudo que vai! Matar! Meu dia! É batalha de MC2, MC não batalha! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Só tem duas opções em qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer, hein? Ow 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 Hei, 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 hei No começo desse rádio você falou uma rima que não acrescente É diferença em você Give video. Você ta em uma bincante e minha rima ta numa crescente E é desse jeito você vê um bang bang Essa lua de sangue Você vai ficar paparachia de tanto ver a lua crescente Sem maldade que agora se situa F.L. é cebolinha Eu amo rima na lua Pega sua visão do que cê faz O erro de cais Enquanto eu passo cê sempre fica pra trás Você ama rima na lua Enquanto eu amo rima no microfone Pisar na cara do FLP É um grande salto para o homem Então você tá entendendo logo Isso que eu vou fazer Porque infelizmente você é russa Eu cheguei na lua muitos anos antes do ser Parece, tá lora Sem maldade não entendi a sua fipada Cê ama rima no microfone Microfone sem bota crescente em nada E quem deu vai? Sem maldade agora cê vai morrer Porque a sua maior vitória é tentar pisar na cara do FLP Não, só isso não Afinal você não é escada Literalmente pisa na sua cara Não me faz subir nem me leva a nada Mas eu vou pisar só pelo prazer Só pra ver acontecer E você vai revidar? Vamos não, achei que não você não vai bater Então pisa biques que cê tá na rua Pise cara de maloca Cê vai ponta a serra sua Foto que tá ligado é o caminho no peito Cara de maloque é sinônimo de respeito Eu tenho muito respeito e eu provo nisso no fato Tá falando muito alto pra quem tá no meu sapato É isso que cê tá fazendo Na verdade é a batalha contra mim você não tá desenvolvendo Realmente o dinheiro não tá no seu sapato Aê, cê vai ver que aqui Mike É o dia FL fazendo com Travis Scott e com o Rob e com a Nike Pegou visão, cuzão? Agora sim pro Deus No dia que cê colocar o FL no pé Cê vai ver que a favela venceu É isso aí rapaziada Então vamos pro que vamos naquele naipo Cês vão ficar a mão lá em cima? Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Sem maldade Eu falo pra você Isso é a zona leste O sabota errou Não é pra quem tem que respeitar Pra quem merece É pra quem merece? Ou será que é pra quem tá falando Você fala do meu respeito Tem um N no peito E a cada dia eu já tô conquistando Eu não vou pro FL no pé Eu só uso a preta e branca Porque eu sou tipo BK Hoje eu só uso a garca que me banca Na hora, sem maldade Cê é tipo BK e cê vai levar cor Não adianta as marcas de bancas Se tem tudo a sua boca Só saiba o pior Entendeu? Não é a vida pai Que agora cê cai FL basta para o BK Que eu sou Mac Donald Pra você é bye bye Ei, ei Não é bye bye Porque sua rima tá péssima Minha rima tá ótima Da minha boca não sai ouro O que eu faço Não tá dentro nem da tabela periódica Não dá pra você ver Só dá pra sentir o que são os reais Você tá entendendo agora Que as palavras são elementos Mas não os minerais Da hora, sem maldade se intimida FL acaba com a sua vida Da minha boca sempre vai sair ouro Porque o meu toque já virou de mina Entendeu? Sem maldade FL eu sou a bicho O meu toque é de mina Cê não vira ouro Eu não toque você Que cê nasceu no lixo Eu nasci no lixo Posso virar ouro Até porque no lixo nasce flor É recomeçar Para passar Essa é a luta de um sonhador Você fala que cê é mina Só que agora pra casa mais cedo Aqui adianta o toque de mina Se na tua boca Solta a fala do medo Da hora no lixo nasce flor Sem maldade Essa é a vergonha Muito fácil plantar a semente Mas você não rege Que é colher maconha Cê tá tirando o pai Sem maldade Não proceder É possível Sem plantar a semente Mas só vai colher Aquilo que regar pra você Eu vou colher o que eu plantar Por isso que eu sempre planto o bem Afinal das contas Eu posso plantar maconha Isso não é da conta de ninguém Isso aí pode ser a semente Na verdade você é incerto Na verdade eu plantei a semente Com a pena que o solo não é fete Fechou Cê é louco esses moleque Que tá como Ei Rapidamente Aceiramente Pro pessoal do Youtube Pra quem tá aqui Barulho Quem gostou das imas de FNP É isso aí Diferentemente Barulho Pra quem gostou Das imas de Big Mark Eu derro Big Mark Para a próxima fase Certo Barulho Pra TNP Vai passar na mão Cuidado com quem Vê nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu corda better Que eu prendi no zíper Eu fui mal Seu equilíbrio Então Um Tchau.